Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é do passo a passo deste barradinho. Já tenho um vídeo no canal mostrando esse pano de prato com esse barradinho, aí algumas escritas já conseguiram fazer só com o vídeo da amostra, e umas pediram para eu fazer o passo a passo. Então, hoje eu vou fazer o passo a passo dele. Esse barradinho, ele é feito com quatro carreiras. Super econômico, nem fica muito grande, nem muito pequeno. Então, esse pano, ele tem essa estampa. Ocaseado para fazer este barradinho, Então, eu contei com múltiplos de seis espaços, mais um no início da carreira. Então, no início da carreira, conta sete espaços. Seis espaços, mais um. Aí, vem contando de seis em seis espaços, até o final do pano. Vou deixar fixado no primeiro comentário, A quantidade certa de caseado para fazer este barradinho em qualquer tamanho de pano de prato. Vou utilizar para fazer a amostra dele. Linha amarela com o tex 295, Mas pode ser utilizado linha com outro tex. A agulha 1.75. Um pano com o caseado, que eu vou deixar a aula dele fixado no primeiro comentário também, Para quem não souber fazer. Então, eu fiz o caseado com três correntinhas de espaço. E fiz sete espaços no início e seis no final. Fiz na frente do pano caseado, E vou virar atrás para começar a primeira carreira. Virei aqui atrás, amarrei a linha no ponto baixo aqui do cantinho do caseado, Venho no mesmo espaço. Puxo a laçada e vou subir. Uma, duas, três correntinhas, que equivale a um ponto alto. E aqui dentro desse primeiro espaço do caseado, Eu faço mais três pontos altos. E vou ficar com quatro. Subo uma, duas, três correntinhas, e vou fazer uma laçada, Pular esses dois próximos espaços, e venho aqui nesse próximo, E vou fazer um leque com três pontos altos, Duas, duas correntinhas, e três pontos altos. Ficando assim aqui no início. Faço três correntinhas. Então, eu estou fazendo três correntinhas de espaço, Mas quem precisar de mais ou menos, pode fazer mais ou menos. Que não, pra não ficar nem esticado, e nem embabadado. Então, fiz as três correntinhas, vou pular os dois próximos espaços, E venho nesse próximo, e vou fazer os quatro pontos altos. Três correntinhas de espaço, pulo dois espaços, No próximo, eu vou fazer o leque. Três pontos altos, Duas correntinhas, e três pontos altos. Fiz o leque, já vou fazer as três correntinhas de espaço, Vou pular esses dois próximos espaços, e no último, eu faço três pontos altos dentro do espaço, E pra completar os quatro pontos altos, Como comecei a carreira, faço o quarto ponto no ponto baixo aqui do canto. Ficando assim, essa primeira carreira aqui no avesso do pano. Viro na frente. Virei aqui na frente do pano, vou fazer a segunda carreira, Então, eu subo quatro correntinhas em cima aqui do primeiro ponto alto dos quatro. Pulo o segundo ponto e o terceiro, e no quarto ponto eu faço um ponto baixo. Ficando com essa argolinha. Vou fazer uma, duas correntinhas de espaço agora, mas se precisar de mais, pode fazer mais. Então, eu fiz duas, que eu vou precisar de duas, pulo o primeiro ponto do leque, e vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Um ponto no segundo, um no terceiro, e no espaço do leque eu faço dois pontos altos. Duas correntinhas, mais dois pontos no espaço do leque. Desse lado do leque, faço o primeiro ponto, e um ponto no segundo, e vou pular o terceiro ponto, que é o último. Então, eu fico com quatro pontos de cada lado. Faço as duas correntinhas. Despaço, mas se precisar de mais, pode fazer mais pra não ficar esticado. Venho no primeiro ponto dos quatro pontos, faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Venho no quarto ponto, um ponto baixo, formando a argolinha. Uma, duas correntinhas. E aqui nesse leque eu vou pular o primeiro ponto e vou pular o último. Faço ponto alto sobre ponto alto, dois no espaço, duas correntinhas, mais dois. E ponto alto sobre ponto alto, no primeiro e no segundo. E fico com quatro pontos de cada lado. Então, já repeti os pontos altos no leque, fiz duas correntinhas, e um ponto baixo no primeiro ponto aqui dos quatro. Quatro correntinhas, um ponto baixo no quarto ponto. Então, eu terminei com uma argolinha como eu comecei. E esta é a segunda carreira na frente do pano. Vou virar atrás, no avesso do pano, e vou fazer a terceira carreira. Subo. Com um ponto baixíssimo aqui nessa primeira correntinha, das quatro correntinhas. E aqui dentro do espaço da argolinha, eu vou fazer um ponto baixo. Subo uma, duas, três correntinhas. Dentro da argolinha, faço três pontos altos. E com essas três correntinhas do início, eu fico com quatro pontos altos. Então, fiquei com quatro pontos altos, faço duas correntinhas. Mas, se precisar de mais, pode fazer mais. Uma laçada, pulo o primeiro ponto do leque e faço ponto alto sobre ponto alto. No espaço do leque, faço dois pontos altos. Eu tinha quatro, agora vou ficar com cinco nessa terceira carreira. Cinco de cada lado. Duas correntinhas, mais dois pontos altos. No espaço, e desse lado, ponto alto sobre ponto alto, até o penúltimo ponto. Ficando assim até aqui. Vou fazer as duas correntinhas. E aqui dentro dessa argolinha, eu vou fazer os quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Vou fazer duas correntinhas de espaço. Uma laçada, e aqui nesse leque, eu vou repetir o que eu fiz nesse primeiro leque. Vou pular o primeiro e vou pular o último. Ponto alto sobre ponto alto, no espaço, dois, duas correntinhas e mais dois. Então, pessoal, eu já repeti os pontos altos no leque. Fiquei com cinco de cada lado, fiz duas correntinhas e eu vou terminar com os quatro pontos altos, como comecei. Fiz três no espaço e vou fazer o quarto ponto. Na segunda correntinha, contando aqui de baixo para cima. Ficando assim, essa terceira carreira aqui no avesso do pano. Vou virar na frente e vou fazer a quarta carreira. Virei aqui na frente, eu vou, sem fazer nenhuma correntinha, vou passar aqui para dentro do segundo ponto. Desses quatro, eu faço um ponto baixo. Venho no terceiro ponto, faço um ponto baixo. Então, eu fiquei com dois pontos baixos, porque eu diminui um aqui no início. Passei direto no segundo. Subo uma. Apenas uma correntinha, mas se precisar de mais, pode fazer mais. E já venho no primeiro ponto, que agora eu não vou pular nenhum ponto nessa última carreira. Primeiro ponto do leque, faço um ponto alto e subo fazendo ponto alto sobre ponto alto. Então, são cinco pontos e dentro do espaço, eu vou fazer mais dois. E agora, vou ficar com sete de cada lado. Então, já completei aqui os sete pontos, vou fazer uma florzinha com picô. Subo uma, duas, três, quatro correntinhas em cima do último ponto. E na laçadinha de cima do ponto, faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Nas duas laçadinhas do primeiro picô, um ponto baixo, formando o segundo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Na laçadinha do segundo, faço um ponto baixo, formando o terceiro picô. E já faço uma laçada e desço no espaço e faço mais dois pontos. Então, formou a florzinha, as pétalas da flor. Vou descer fazendo ponto alto agora em todos os pontos. Nos cinco pontos do leque, desse lado, eu vou ficar com sete. Com os dois pontos do meio do leque. Faço as duas, aliás, uma correntinha de espaço, como fiz aqui no início. Uma correntinha, pulo o primeiro ponto. No segundo ponto, faço um ponto baixo. E no terceiro ponto, dos quatro pontos, um ponto baixo. Vou pular o último. Então, eu fiquei com dois pontos baixos no início e dois aqui no meio. E o primeiro motivo já está feito. Faço uma correntinha e vou repetir aqui nesse segundo, que eu fiz no primeiro. E já volto pra terminar a carreira. Então, pessoal, já repeti aqui no segundo leque, o que eu fiz no primeiro. E fiz uma correntinha de espaço. Aqui nesses quatro pontos, eu vou diminuir um aqui no final. Aqui no início, eu diminui um aqui no começo, no primeiro ponto. E aqui, eu vou diminuir no último ponto. Então, pulo o primeiro, faço um ponto baixo no segundo. Um ponto baixo no terceiro. E no quarto ponto, eu faço um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha. E corto a linha. Essa ponta é só esconder por trás dos pontos muito bem escondidos para que não solte. E os dois motivos ficaram assim. A partir dessa amostra, é só fazer em um pano maior. Se vocês gostaram do vídeo, deixem joinha. E até o próximo vídeo.